Quem viu o especial Dragon Ball Z, Gohan e Trunks, Guerreiros do Futuro, sabe o quanto eles sofreram na mão dos Androids 17 e 18, depois da morte de Goku, Vegeta, Piccolo e os outros Guerreiros Z. Mas a pergunta que fica é, por que ninguém ajudou Gohan lá no futuro? Bom, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar que tinha sim várias alternativas para ajudar o Gohan na outra coisa dos Androids lá no futuro, e dizer o porquê isso não aconteceu na história de Dragon Ball. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral, e não esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro de notícias, análises e vídeos de curiosidades, assim como esse aqui do Universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom galera, todo mundo sabe, né, o culto Gohan, principalmente o Gohan, mais do Gohan do que o Trunks na verdade, né, porque o Gohan, assim que os Guerreiros Z morreram, né, Goku, Vegeta, Piccolo e os outros morreram, ele ficou sozinho, né, ele tinha 10 anos de idade e ficou sozinho, até o Trunks que a gente conhece, né, que é o Trunks do futuro, nascer lá no futuro, para que ajudasse ele nessa luta contra os androids. E isso fez o destino do Gohan do futuro ser totalmente diferente do destino do Gohan, que a gente conhece hoje em Dragon Ball Super. Fazendo o Gohan treinar, treinar e treinar para superar os poderes dos terríveis androids 17 e 18. Mas falando em treinamento, o Gohan treinou durante todos esses anos, né, desde os 10 anos de idade até atingir a maioridade, né, até ficar adulto, porque o Gohan não despertou aquele poder que ele despertou lá na saga do céu, que é o Gohan que a gente conhece na linha principal. Bom galera, e a resposta é muito simples, a resposta é Goku. Por quê? Sem o Goku, sem o Piccolo, sem a galera para ensinar o Gohan o caminho certo, o Gohan ele não teve esse feeling para conseguir chegar nesse poder de Super Saiyan 2 que ele conseguiu para poder detonar o céu. É aí que a gente vê a importância do Goku, né, do personagem, da presença do Goku no universo Dragon Ball para o Gohan. Porque o Goku lá no passado, como ele sobreviveu, ele deu aquele treinamento com o Gohan, o Gohan superou seus limites e derrotou o céu. Só que o Goku, mesmo o Goku morrendo, ele deixou esse legado para o Gohan seguir em frente, sendo protetor da Terra. E também conseguir, né, conciliar os estudos com seu treinamento. Mostrando que o Goku é sim um bom pai, mesmo não estando presente em todos os momentos da vida de Gohan. Mas falando em Goku, por quê? Por que ele não ajudou o Gohan lá no futuro? Porque ele podia sim ajudar o Gohan mesmo do outro mundo. A gente sabe que o Goku consegue se comunicar com o Gohan, com as pessoas na Terra do outro mundo, através do Sr. Kaiô. A gente viu isso lá na Saga do Céu, né, que graças ao Goku também, que ajudou em bastante do outro mundo a incentivar o Gohan, motivar o Gohan a conseguir, né, dar aquele super Kamehameha pra derrotar o céu. Então ele podia muito bem auxiliar o Gohan lá do outro mundo, né, através do Sr. Kaiô, dando dicas pro Gohan, mostrando pro Gohan algumas coisas do tipo Sala do Tempo. Ele podia muito bem mostrar pro Gohan que existia essa possibilidade, né, essa alternativa de treinamento na Sala do Tempo, assim como ele teve essa ideia lá no passado, no presente, na verdade, né. Porque assim, o Goku, assim que ele se recuperou de sua doença do coração, na linha temporal principal de Dragon Ball, ele teve essa ideia, ele nem cogitou a enfrentar os Androids. Ele sabia que não podia, porque o Vegeta não conseguiu, o que ele ia conseguir? Então, o que ele fez? Ele teve essa grande ideia de treinar na Sala do Tempo. Então, quem me diz, né, quem diz que o Goku, do futuro, não teria essa mesma ideia? Mas como ele morreu, ele não podia treinar, mas ele podia muito bem auxiliar, indicar o Gohan, né, direcionar o Gohan pra esse tipo de treinamento na Sala do Tempo. Outra coisa que eles também poderiam fazer, aquela que eu tô falando do Goku e do Sr. Kaiô, era dizer pro Gohan onde é que ficava a localização do planeta dos Namicos Endins. Por que eu tô falando isso? Pra ele conseguir reunir as Esferas do Dragão lá de Namekusei, né, e reviver todo mundo que for morto lá pelos Androids. Porque a gente sabe que as Esferas do Dragão de Namekusei, né, o Porunga, ele pode reviver quantas vezes você quiser, contanto que não tenha morrido com morte natural. Então, né, com esse auxílio do Sr. Kaiô e o Goku também, eles poderiam direcionar o Gohan, né, e claro, como é que eles iriam pra lá? Muito fácil. Se a Bulma construir uma Maquina do Tempo, o Tranks voltar pro passado, construir uma nave espacial pra Eterna Namekusei, seria galho fraco pra ela. Então, muito bem, o Gohan poderia, através dessa alternativa, junto com a Bulma, ir lá buscar as Esferas do Dragão de Namekusei, reviver Vegeta, Piccolo, Tenshinhan, Yantz, sei lá, curir em todo mundo que morreu na mão dos Androids, com exceção de Goku, é claro, que morreu com morte natural, e ajudar na outra com os Androids 17 e 18. É claro, o Goku, lá do outro mundo, poderia auxiliar também, depois que todo mundo fosse revivido, o treinamento da Sala do Tempo, o Piccolo poderia se infundir com o Kamiya Samar, e galera, seria muito fácil derrotar os Androids lá no futuro, com essas alternativas que eu tô dando aqui nesse vídeo. E como eu falei aqui, em fusão do Piccolo e do Kamiya Samar, eles também poderiam ter se fundido, né, pra derrotar os Androids, e eles derrotariam os Androids facilmente, porque a gente viu o poder que o Piccolo e o Kamiya Samar alcançaram, né, ao se fundirem pra lutar contra o céu. Então eles derrotariam facilmente os Androids 17 e 18. Mas eu só vou deixar passar batido, porque a gente não sabe a margem de tempo que teve entre a morte do Vegeta e a morte do Piccolo. Essa morte poderia ter acontecido basicamente no mesmo tempo, né, matar o Vegeta e poder matar o Piccolo, ou pode ter acontecido um pouquinho depois, não dando tempo pro Piccolo pensar nessa alternativa, que foi se quer se fundir com o Kamiya Samar. Até porque, galera, no aninho temporal principal, o Piccolo só teve essa ideia depois que tomou a costa dos Androids. Só que, tem um detalhe, os Androids do presente, né, eles deram essa chance lá pro Piccolo fazer isso, que eles não mataram o Piccolo. Se eles matassem o Piccolo ali, ele também não teria essa chance. Então, pensando por esse lado, é bem plausível o Piccolo do futuro não ter tido tempo pra ter essa ideia de se fudir com o Kamiya Samar. Bom, galera, agora eu vou dizer o porquê, né, porque, assim, eu dei várias alternativas que tinham, né, pra derrotar os Androids no futuro sem o Trunks precisar voltar no passado, que eram essas daí, que eram muito fáceis. A gente pode dar isso como um furo de roteiro, ou pode dar isso como, sei lá, como um roteiro apropriado pro Trunks voltar pro passado, que pra mim é isso aí, galera. Pra mim é isso daí, eles fizeram um roteiro pra que o Trunks precisasse voltar no passado e a gente conhecesse esse personagem fantástico, né, que é o Trunks. Porque, pensa comigo, se acontecem essas coisas que eu falei aqui, o Trunks não precisaria voltar no passado. Então a gente não teria aquela história fantástica que a gente teve lá na Saga do Céu, na Saga dos Androids barra céu. Então, o Kamiya começa por aí. Outra coisa que eu tô pensando também por aqui em relação a esse roteiro ser trabalhado dessa forma, foi o seguinte, foi que se o Gohan tivesse auxílio e ele que voltasse ao passado, ao invés do Trunks, teríamos dois Gohan, galera. Dois Gohans, na verdade. Teria o Gohan lá do presente, que ele tem o próprio principal, e o Gohan do futuro. Então eu acho que não ficaria muito legal ter dois personagens e um pequeno e um grande, assim como foi lá em Dragon Ball Super. Então, eles optaram pelo Trunks, que era um personagem, né, inédito. Eles eram um bebezinho ainda lá na Saga dos Androids. Então, nada mais cabível do que trazer o Trunks do futuro e não o Gohan, como a gente viu lá na Saga dos Androids. Então, a conclusão que eu chego, galera, é essa. O Akira Toriyama, ele meio que ignorou um pouquinho, né, os conceitos que ele criou lá na Saga do Freeza, na Minha Kusei, que é a do Purunga, né, poder reviver personagens quantas vezes quisessem, contanto que não morressem com morte natural. Ele ignorou isso daí pra termos essa Saga Fantástica que a gente teve dos Androids barra céu na linha temporal principal, porque o Trunks voltou, fez tudo aquilo lá e retornou pro futuro e derrotou os Androids 17 e 18 sozinho. E o Cell também, né, galera? Então, por isso, pra mim, na minha opinião, ele fez isso, ele criou esse roteiro pra favorecer o personagem Trunks e temos aquela história fantástica que a gente teve na Saga Cell. Mas, se você pensa ao contrário, se você pensa que nem eu, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui embaixo e a gente troca essa ideia aí de fã pra fã de Dragon Ball. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha!